Vamos relembrar a campanha da Internacional na segundona. O projeto Inter na 1 em 2013 teve início em Mojiguassu. Mesmo enfrentando um dos candidatos ao título, o Leão saiu na frente com esse bonito gol de Fernando Russi. Jorginho empatou na cobrança de pênalti, que não existiu. Ainda no primeiro tempo, Ranieri colocou a Inter em vantagem. No segundo tempo, Fernando Russi derrubado na área. E o árbitro marca pênalti. Diego Carioca usa a paradinha e amplia para 3 a 1. Nos acréscimos, Vinícius descontou para o Mandi. Na segunda rodada, a Inter recebeu Brasileis no Limeirão. Fernando Russi aproveitou um escanteio para abrir o placar. Dez minutos depois, Diego Carioca marcou o segundo na equipe limeirense. O Brasileis descontou nos acréscimos com Jean cobrando pênalti. Contra o rádio no Limeirão, uma virada espetacular. O time de Mococa abriu o placar com Adam. Ainda no primeiro tempo, Casoni empatou de cabeça. No segundo tempo, Eric aproveitou o rebote em uma cobrança de falta e colocou o rádio novamente em vantagem. 2 a 1. A Inter não se entregou e Renatinho foi derrubado na área. Pênalti que Diegoinho cobrou com perfeição. 2 a 2. O gol da vitória foi do novato William, aos 41 do segundo tempo, para a alegria contagiante dos Leoninos. Motivada pelas 3 vitórias iniciais, a Inter não encontrou dificuldades para derrotar o Lanterna Palmeirinha em Porto Ferreira. William fez 1 a 0 após cruzamento de Marcelo Ferreira. Os outros dois gols surgiram no segundo tempo, com Lucas Lima e Renatinho, que desviou um cruzamento de Marcelo Ferreira. O jogo mais difícil do primeiro turno foi contra o Veloclube. 1 a 0 o Magrinho, graças a esse golaço de Lucas Lima no segundo tempo. Fechando o turno, derbi no Pradão no dia dos namorados. E vitória a Leonina por 1 a 0. Gol de Diegoinho. A campanha da Internacional no retorno foi inferior à do primeiro turno, mas suficiente para manter o Leão na primeira colocação do grupo 3. Depois de folgar na primeira rodada, a Inter recebeu o Guaçuano no Limeirão. O Mandir saiu na frente com esse gol contra a de Cazone. Chego o Carioca deixou tudo igual no começo do segundo tempo. O mesmo Cazone virou para o Leão dois minutos depois. Valente, o time de Mojiguassu empatou com esse golaço de Jorginho. A Inter queria manter o 100% e Fernando Rossi de pênalti colocou a Inter em vantagem. Acontece que aos 48 minutos, Pascual empatou. 3 a 3, placar final. O único tropeço nesta fase aconteceu em Águas de Lindóia. O Brasiles, que vinha crescendo de produção, não teve dó do time de Claudemir Peixoto, goleando por 5 a 0. 4 dos 5 gols foram marcados no segundo tempo. A derrota serviu para acordar os leoninos. A reabilitação veio em Mococa, graças a esse golaço do atilheiro Fernando Rossi. A de 1-0 e Inter 1. Mais confiante, a Inter atropelou o Palmeirinha no Limeirão. Diego Carioca abriu o placar. Ele mesmo ampliou para 2 a 0 após passe de Lucas Lima. Faltava o gol de Fernando Rossi. Tiro seco no canto. 3 a 0. O time de Porto Ferreira descontou com chupeta. O baixinho Jonathan desencantou, marcando seu primeiro gol no campeonato. Serginho completou a goleada. 5 a 1. A vitória da confirmação do melhor futebol da primeira fase aconteceu no Benitão. 1 a 0 para cima do poderoso Veloclube. Gol de Fernando Rossi. Para completar, derbi vitória com o Vincente contra o Independente no Limeirão. Fernando Rossi fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo. Lucas Lima, aproveitando um cruzamento de Renatinho, fez 2 a 0. E Renatinho, bem ao seu estilo, fechou o placar. 3 a 0. O Leão disputou 12 jogos, vencendo 10, empatando 1 e perdendo apenas 1. A segunda fase foi a mais sofrida para a Internacional, que estreou perdendo de 4 a 0 para o Taboão da Serra fora de casa. Mal sabiam os leoninos que o Taboão viria a ser o campeão da competição. A reabilitação veio na segunda rodada, com uma vitória suada contra o primeira camisa de São José dos Campos, gols de Fernando Rossi. E Diego Carioca cobrando o pênalti. Em seguida, a Inter até saiu na frente do Desportivo Brasil, com esse golaço de Marcelo Ferreira. Mas sofreu empate no segundo tempo em Jaguariúna. Gol de Rafael Toledo. Na virada do turno, a Inter recebeu o mesmo Desportivo Brasil, vencendo por 2 a 1. Gols de Renatinho e Fernando Rossi. O time de Jaguariúna descontou com Romário. A situação começou a ficar delicada, com a derrota no Vale do Paraíba para o primeira camisa. 1 a 0, gol de Cecel. Na última rodada, a Inter precisava vencer o Taboão da Serra e torcer contra o primeira camisa. Deu tudo certo. O Leão se classificou com gols de Fernando Rossi, sempre ele, e Lucas Lima. A Inter abriu a terceira fase arrancando o empate em Mojiguassu. Lucas Lima fez 1 a 0 para o Leão. E Robinson, em cobrança de falta, deixou tudo igual. O que o torcedor não esperava, era pela derrota em casa para a Santa Cruzense. 1 a 0, gol contra de Marcelo Ferreira. A Inter reuniu forças para se reabilitar, justamente em cima do Forte Paulínia, fora de casa. Diego Carioca e Fernando Rossi fizeram a alegria do torcedor, que voltou a ter esperanças com o acesso. Nem o gol de João Vítor estragou a festa leonina. Na virada do turno, a Inter não tomou conhecimento do Paulínia, fazendo 3 a 1 no Limeirão, em manhã inspirada do artilheiro Fernando Rossi. O outro gol leonino, foi de Diego Carioca. Bruno Redes contou no fim. Contra a Santa Cruzense, novamente um jogo complicado. Diego Carioca de falta, fez 1 a 0 em Santa Cruz do Rio Pardo. Tutu empatou. Fernando Rossi marcou esse bonito gol, colocando a Inter de novo na frente. Só que aos 41 do segundo tempo, Douglas deixou tudo igual, 2 a 2. A Inter recebeu o Guaçuano, precisando de um empate para se classificar na última rodada. E foi justamente o que aconteceu, 0 a 0 no Limeirão. Na quarta fase, com seu campo interditado, a Santa Cruzense precisou jogar em Piracicaba contra a Inter. E saiu na frente aos 47 segundos de jogo com Neto Mineiro. Ricardo empatou no fim do primeiro tempo. E ficou nisso. Contra o Nacional no Limeirão, o famoso jogo perfeito. 3 a 0 impecavelmente. Gols de Lucas Lima. Diego Carioca, que ainda contou com a ajuda do goleiro. E novamente Diego Carioca, que mostrou muita categoria. 3 a 0 Leão. Vem o Velo Clube. E com ele um jogo tenso, nervoso. Bom para a Inter que o gol da magra vitória surgiu logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Gol de Diego Carioca. Na abertura do retorno, o rubro verde deu troco, vencendo por 3 a 1 no Benitão. Éder aos 44 do primeiro tempo fez 1 a 0. Thiago Furtuoso ampliou. Danilo ainda descontou para a veterana. Só que Fabão, do meio da rua, e com a colaboração do goleiro Fagner, definiu o placar. O acesso ficou bem próximo da Inter, com a vitória em cima do Nacional por 1 a 0. Gol de William, por cobertura, aos 38 do segundo tempo. Mesmo perdendo para a Santa Cruzense por 2 a 1, diante de um Limeirão lotado, a Inter subiu. O gol do acesso foi de Diego Carioca, cobrando o pênalti. No total, foram 30 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A Inter marcou 49 gols e sofreu 35, saldo positivo de 14 gols. Dos 90 pontos disputados, a Inter conquistou 60. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri